Vem cá, quanto tempo dura o seu beijo na boca? Se for menos de seis segundos, e não sei não, hein? É que o psicólogo e especialista em relacionamentos, John Gottman, diz que só com um beijo de seis segundos ou mais, que você consegue criar uma conexão. E não importa se é um selinho ou um beijão de língua, só tem que estar entregue ao momento. Esse é o tempo ideal para liberar a ocitocina no nosso corpo, que é o hormônio do amor. Acontece o mesmo num abraço gostoso de 20 segundos. Daí é aquela sensação boa de afeto e união, onde não tem espaço para estresse ou ansiedade, é só felicidade e bem-estar. Mas é claro que está liberado beijar por mais tempo. Isso se você tiver fôlego. A serotonina, o hormônio do prazer, fica em alta por causa do toque, do cheiro e da sensação desse encontro entre os lábios e a língua. O cortisol fica mais baixo, o que ajuda a aliviar o estresse. Fora a adrenalina que está lá em cima, né? Aquela batida acelerada no coração, sabe? Nossa respiração fica mais profunda e as pupilas dilatam. É puro êxtase. Quer saber mais sobre como fica o nosso corpo na hora do beijo? É só acessar o G1. Para não confiar o que fica o nosso corpo na hora do que eu. Obrigado, Polycaria de Beirawan. Estouenei se核sica. Eu estou lhe da um ano de tempo.